das intenções de voto. A gente agora deixa um pouquinho as eleições de lado para falar sobre outras notícias. Vamos atualizar o caso Deolane Bezerra. Vejam só, detentas ensaiam rebelião após Deolane voltar para a cadeia, uma insatisfação coletiva. Vamos aos detalhes. As prisioneiras ensaiaram uma rebelião por conta do tratamento diferenciado que a influenciadora passou a receber da diretoria da penitenciária lá no interior de Pernambuco. Segundo reportagem do SBT, as detentas aproveitaram a presença da imprensa para o protesto. A unidade prisional foi criada para 107 internas, mas o número de presas passou de 260 neste ano. A crise começou depois que elas descobriram que Deolane ganhou uma cela individual em meio aos casos de superlotação pela penitenciária. As manifestações das detentas iniciaram a partir de uma fofoca. A direção do presídio autorizou pequenas reformas no local como pinturas externas, mas a atitude não foi suficiente para acalmar os ânimos das internas. As condições precárias não foram expostas na TV. Então, tem aí toda essa insatisfação de muitas detentas desse mesmo presídio onde Deolane está, esse presídio que aparece aí na sua tela, no agreste pernambucano. Ela que estava em um presídio no Recife, mas por conta das manifestações, das aglomerações, ela foi transferida para essa unidade. Ela havia, inclusive, ganhado liberdade provisória, por ter feito aí entrevista coletiva, se manifestado nas redes sociais. Houve aí, então, a anulação dessa prisão preventiva, prisão domiciliar, e ela foi, então, encaminhada para esse presídio no sertão de Pernambuco, na verdade, no agreste de Pernambuco, no interior pernambucano, na semana passada. Outras atualizações você acompanha aqui no nosso YouTube e também no portal... Outras atualizações você acompanha aqui no nosso site, no site www.pernambuco.com, no site www.pernambuco.com, no site www.pernambuco.com, no site www.pernambuco.com.br